A ideia desse projeto foi fazer um remix das músicas mais pedidas, das músicas que eu gravei mais pedidas nos meus shows e mais cinco autorais, uma das quais deu título ao DVD, As Portas do Meu Coração, o Aguiaga, que é de Volta de Afogados e Ivan, uma música muito importante, eu não pensava que ela teria um alcance na época com as crianças, eu inventei uma dança para ela e as crianças embarcaram, na época a Xuxa estava muito em foco, a rainha dos baixinhos. Uma música muito pedida, nunca me esqueça, do Marrom Brasileiro, outro pernambucano, muito amigo meu, que eu sempre admiro, é um compositor fantástico, e quando ele me mostrou o meu trabalho, que sempre foi festa, carnaval, eu sempre tive um encletismo no meu trabalho, no meu canto, na minha arte. As portas do meu coração, as portas do meu coração, entendeu? E o que são as portas do meu coração? Todas as portas de cada rite musical que eu gravei. Eu gravei um pouquinho de brega, um pouquinho de lambada, um pouquinho de axé, um pouquinho de pop rock, um pouquinho de música romântica, reggae, enfim, carimbó, faz um pix para mim. De tanto eu vi a galera que eu reciclo sempre o meu trabalho no novo. Vê o que o Alon falou nos anos 80, o novo sempre vem? É verdade. Então, o pessoal diz, é, Gua Marco, bacana, tu pega isso, pega aquilo, pega tema, pega texto, pega o verbo da galera, eu digo, porque eu estou sempre ali atento ao novo, ao jovem. Eles que me fazem, eu reciclar sempre o meu trabalho, das coisas que eu acho que tem a ver comigo, das coisas que eu mais gosto, então faço vir para a época de hoje, de tal, Então, de tanto eu vi, faz um pix para mim, eu digo, vou fazer uma música com isso. Aí faz um pix para mim, se provar do meu sensual, fazendo um amor gostosinho. Vai ter que pagar, que eu aceito pix. Só quando tratado, os pagamentos são sempre por pix, olha. Aí vem a tímida. A tímida é uma inspiração no nosso brega, em especial dos anos 70, 80. Uma moça que nasceu muito bonita, muito linda. Aí chegou na minha primeira unha, chama e gozo, de Alfredo Reis e Príncipe. Gravei, foi gravado no estúdio Somax, com o Márcio Tovinho, um ritmo que todos os músicos de lá perguntavam Que ritmo é esse? Eu digo, ah, esse é um ritmo amazônico nosso, bem conhecido de todos nós, bem divulgado, e que o Brasil um dia vai ter o prazer de conhecer, né? Que a nossa musicalidade é maravilhosa e Paitão merece, todo mundo é uma musicalidade brasileira também, então todo o Brasil merece conhecer. E a gente estava na gravação, nessa coisa do refrão que é Ao luar, luar, na fragança do jasmin, um amor topini que não tem paladar, né? Que era a Dora, a Valkyria e o Ross. Então, quando a gente percebeu, eu e Roberto Fisch, meu produtor, que me lançou e tudo mais, ele viu assim a grande semelhança vocal com a Gal Costa, aí ele disse Não, Dora, você vai fazer uma participação especial. E assim nasceu, essa participação que eu achei fantástica e que chamou a atenção do Brasil todo. Chamei gozo. Menina louca. Também minha. É uma inspiração numa menina, que na época eu estava morando em prédio, e era do meu prédio, e era uma menina, assim, muito linda, jovem, né? Aquela menina dormia o dia inteiro, não que eu me meta na vida das pessoas, mas o artista é isso, o compositor é isso, né? Um estalar de dedos, uma observação é motivo para você fazer uma música, né? E eu, ela vestia só vestidos moldados e batom vermelho, sabe? E eu achava, digo, meu Deus, essa menina é tão jovem, será que ela não trabalha, será que ela não estuda? Parece que não. Então, eu vivia ali com os pais, né? E aí deu a ideia, né? Você é louca. Eu achava uma loucura. É muito louca. Não liga nada, só vai de balada. Só quer namorar. De mimimi, né? Também, outro verbo atual agora, principalmente da galera jovem, né? A paradigma e mimimi, né? Então, a inspiração foi isso, né? É Cheiro de Mulher, que torna um clipe maravilhoso, feito por Carlos Gutiérrez, né? Nos Sons do Pará. É uma homenagem ao poder, né? A tudo, ao cheiro, à essência, sabe? A maravilha que é toda mulher. Então, tive orgulho disso também, de me inspirar. Através da potência que é uma mulher. Tudo num ser só, da minha amiga Jana Figarela, que tem gosto da pele, do toque, do teu cheiro. Do gosto, da força, do teu beijo, encaixe perfeito. Pro meu corpo, o teu desejo é só. Por isso escolhi você, que é tudo que eu preciso num ser só. Quando eu ouvi esse refrão, foi paixão, amor à primeira vista. Aí eu disse, Jana, eu vou gravar. E ela, sempre muito escolada, maravilhosa, grava. E gravei, né? Arranjo do Adelbert Carneiro, do diretor musical, na época. E que regravei agora também, né? Agora, o arranjo com toda a minha equipe, o arranjo do Gleidson Freitas e pá, mas tudo. A gente respeitando o original, entendeu? Então, muito bacana. Aí tem esse refrão aí, que é tudo, né? Diz tudo. Pra que mentir, de Chico Roque e Paulo Sérgio Vale. Isso gravei no meu disco, ainda vinil, né? De Lírios e Luzes, na BM Geriola, com o maestro Zé Américo Baixos, né? E com a participação da cantora, da minha amiga, madrinha e cantora Alcione. Alcione e Betânia foram minhas madrinhas do Rio, nessa época, né? Eu tenho muita vaidade disso, a vaidade da boa. Muito orgulho disso, porque são duas divas. Duas coisas que eu sempre fizeram parte da minha construção, da minha escola musical também, né? E que são maravilhosas. O destino de lã, né? Que nessa coisa eu tô com o Carlos Gutierrez, né? É como é que eu vou te esquecer Se o meu coração não te deixa Onde é que eu vou me esconder de você Se a saudade me acha Tu tens A cor que o amor e luz Teu beijo tem o sabor da maçã Tua beleza De longe Atrai Feito bichinho de lã Le Fudevô Do meu amigo Djeto da Bahia Eu tive sorte Construir esses 38 anos Com a ajuda de muitos amigos Artistas, compositores e tudo mais Você tem que ter Muito amor Por dentro Muito respeito Ser muito fã Eu era muito fã deles E é o Djeto da Bahia Que fez Le Fudevô E aí eu perguntei assim Ei Djeto Quando eu estiver lá Por aqui mesmo Pela Bahia Pelo rio Pelo meu Pará Enfim Pelo Brasil todo O que significa Le Fudevô Eu pensava que Era alguma frase Em francês, né? E se não Era no tempo da lambada E as meninas Com aquelas Sainhas assim, né? Então Eu imaginava Coisas maravilhosas Com elas Aí saiu Le Fudevô Pronto Do Djeto Aí guarda-chuva, né? Que é do Cláudio Lobato Cássio Lobato E do Clélio Palheta Bem, na época do Parafolia Onde eu fui o padrinho Do Parafolia Desse grande projeto Desse grande projeto Que levou, assim Mais de dez anos Enfim A época do auge Dos trilhos elétricos No Mosqueiro No Brasil E das Micaretas, né? A gente batalhando Batalhando Eu Mais uma vez O meu produtor Roberto Fisch E Aí descobrimos Guarda-chuva Que é Um registro Nosso, né? Com tudo, né? Com A chuva na nossa região A chuva depois das duas Então Teve tudo a ver Que era de um bloco De rua Do bairro da cidade velha Eles saiam Num arrastão Muito antes Do advento Micareta E trio elétrico Tudo mais Então pronto Aí foi Mega confortável, né? E o meu guarda-chuva Meu guarda-chuva Não pode fechar Nessa doideira Eu vou até me arrebentar Meu guarda-chuva Não pode fechar Nessa doideira Eu vou até me arrebentar A doideira continua E o meu guarda-chuva Fecha nunca Agora Não se esqueça De deixar seu like Compartilha com os amigos Ative o sininho Das notificações Para ficar sabendo De tudo o que se passa Aqui E não se esqueça De se inscrever No meu canal do Youtube Eu vou até me arrebentar 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 Eu vou até me arrebentar